O Ambulatório para Crianças com Síndrome de Down surgiu há 20 anos e traz profissionais de diversas áreas para ajudar no desenvolvimento das crianças portadoras da síndrome. O sistema é o único no Brasil e já serviu de modelo para outros ambulatórios. Em comemoração a isso e como forma de pesquisa de pós-graduação, a professora Maria de Fátima Mineto, juntamente com outros colaboradores do ambulatório, escreveu um livro falando sobre o tema. Esse livro foi um sonho de muitas pessoas e ele está comemorando 20 anos do nosso ambulatório no intuito de interligar a área da saúde com a educação e que a gente possa ter um entendimento do desenvolvimento não só pensando na situação da síndrome em si, ou seja, das condições clínicas da criança, mas dos ambientes diferentes que essa criança frequenta e que a gente possa, enquanto equipe, está não só conhecendo, mas interferindo para que esses ambientes sejam fatores de proteção ao desenvolvimento e não fatores de risco. O livro foi feito com base em um prontuário bioecológico, que estuda não só as condições físicas, mas também o ambiente em que a criança com síndrome vive. Além da professora, vários outros profissionais da área de saúde e de educação ajudaram na elaboração de alguns capítulos. Inclusive, um capítulo sobre autodefensoria foi escrito por duas pessoas com síndrome de Down. Além deles, a médica Beatriz Elizabeth Bagantin também participou na parte de pesquisa. Nós fizemos essa avaliação que até propiciou um olhar para esses novos pacientes que vão chegando e mesmo os que continuam, para a gente estar sempre aprimorando e incentivando que metas mais promissoras acabem sendo implementadas. Beatriz fez esse estudo para uma tese de doutorado. Foram 1.207 pacientes do ambulatório que foram estudados para a obtenção de vários dados. Foi feita por mim essa pesquisa com a orientação da doutora Neiva, a professora doutora Maria de Fátima Mineto. Então, para a gente ter uma avaliação bem ampla desses pacientes. Noêmia Cavalheiro foi a fundadora do ambulatório. É assistente social e mãe de Carlos Eduardo, que também nasceu com a síndrome. Como percebeu que havia poucos estudos sobre o assunto na época, ela fundou o ambulatório. No livro, ela conta um pouco dessa história. Em 93, nasceu a Associação Reviver Down, por causa desse atendimento com a família. E depois, com a convivência com a família, eu fui observando que todas as crianças tinham patologias associadas à síndrome de Down. Então, a síndrome de Down não é uma doença, mas ela tem várias questões de doenças que podem vir se associar à síndrome de Down e podem complicar a vida do bebê. O ambulatório funciona com funcionários voluntários, como André Esperandio. Odonto-pediatra há 28 anos, ela trabalha há 12 no hospital. A minha vida mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar aqui. Na verdade, eu aprendi tudo sobre odontologia na síndrome de Down aqui no ambulatório. Eu aprendi com todos os profissionais. Eu aprendi muita parte de fono, físio, a parte médica, a parte psicológica. Eu adoro ser voluntária aqui. Eu aprendi tudo sobre odontologia na síndrome de Down.